Deixa eu falar então, Diogão. Ó, com as imagens ainda do Alex William, acidente entre carro e moto na Zona Oeste. O Igor Cabeclone, 20 anos de idade, ficou ferido após coligir a moto dele contra a lateral de um Corolla, ontem à noite, no cruzamento da avenida Jules Verner, com a rua Henrique Félix Marconi, lá no Santa Rita 4. Segundo informações, o Corolla cruzou a avenida quando o acidente aconteceu. Socorristas do SEAT foram até o local e encaminharam o Igor, que é o condutor da moto, para Santa Casa, viu, Diogão? Teve como lesões, escoriações, um trauma de crânio moderado, sem risco, né? Graças a Deus aí, esse acidente. Mais um deles, né, Diogão? Aqui envolvendo moto e carro, desta vez na Zona Oeste de Londrina, ontem à noite, Diogão.